Ok amigo da TV Difusora, você que está ligado na nossa programação, nossa equipe na Mira do Crime Noite de quinta-feira encontra-se aqui na Vila da Coeb, região da Volta Redonda Por aqui, homicídio, homem assassinado a tiros dentro da sua própria residência Aqui na Vila da Coeb Nós, as primeiras informações que nós tivemos por aqui É o proprietário da residência, conhecido como, por enquanto o que nós apuramos é só o Hélio Porque ele tem um bar aqui, que é conhecido como Hélio's Bar Onde acontece nos finais de semana, sábado e domingo, uma sequência de reggae Um ambiente bastante conhecido aqui nessa área da Volta Redonda, Vila Lobão, Cangaleiro E por volta das 19 horas dessa noite de quinta-feira Elementos entraram aqui dentro da residência Segundo informações que já colhemos ali com populares que estão aqui no local Que falaram que ele estava no banheiro dentro da sua residência Quando foi alvejado aí com certa quantidade de tiros Estamos esperando policiais militares que estão ainda para chegar Samu já esteve aqui na área, mas não teve condição A vítima já está em óbito dentro da residência E também por aqui ainda está esperando a chegada da polícia civil Delegado de plantão e a equipe de peritos, que é o Kiuso Araújo Nós, as primeiras informações aqui, bastante populares no local Familiares não permite a entrada da imprensa, de ninguém Afinal de contas a dor está grande lá por dentro Mas nós vamos continuar aqui na porta da residência onde acaba de acontecer esse homicídio Amigo, o que você viu aí na hora que os camaradas chegaram? Rapaz, eu estava sentado Aí chegou dois elementos de moto Aí um chegou e chamou pelo nome dele Ô Hélio, vem aqui Aí ele saiu Quando ele foi se levantando, aí ele puxou o revólver Aí ele volta para o meu lado Aí ele pediu assim, ô pelo amor de Deus, não me mata não Aí o outro disse, não te mexe comigo Aí eu fiquei sentado na cadeira Eles colocaram arma também? Aí eu fiquei escolhado na boca do revólver Todos os dois estavam armados? Todos os dois Aí um saiu com ele lá para dentro e o outro foi comigo Aí um saiu atirando no começo e o fim Pau, 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 foi quatro tiros Você ouviu quatro tiros? Foi quatro tiros E chegaram chamando pelo nome dele? Foi pelo nome dele Não conheciam? Não Certo, os caras conheciam ele Eu só sei, eu conheci ele, né? Mas eu não conheço ninguém Pois é, amigo da TV Difusora, você que está ligado na nossa programação Nós saímos lá da Avenida Coeb, região da Volta Redonda E Vila Lobão, onde por volta das 19 horas da noite dessa quinta-feira Aconteceu esse homicídio por lá Onde a vítima foi o senhor Hélio Silva De 41 anos Conhecido como Hélio Sbar Proprietário de uma casa de reggae Ali na via da Coeb Ele que, como se diz aí no mundo do reggae Era o magnato, um dos magnatas do reggae Aqui na cidade de Caxias e região Por lá, segundo testemunhos que estavam no local Chegaram dois elementos em uma moto Armado de revólver E executaram o senhor Hélio Silva Com quatro tiros Nós estamos aqui no plantão central do primeiro distrito Que hoje tem como delegado nessa noite O delegado regional, doutor Celso Rossi E nós vamos conversar com ele E saber mais detalhes sobre esse homicídio O que a gente sabe de início, né? Está muito recente, o homicídio aconteceu há pouco tempo É apenas que dois indivíduos chegaram numa moto O que disseram pra gente uma pop de cor preta Adentraram já o estabelecimento Um dos indivíduos Ficou fazendo uma testemunha lá De refém Enquanto um outro indivíduo Deu ordem pra que o proprietário do bar O Hélio fosse pra dentro do banheiro E lá no interior do banheiro do estabelecimento O executou com pelo menos quatro tiros na cabeça Já aqui passado pela delegacia Ou algum envolvimento aí do Hélio Silva Com algumas outras coisas Porque ele era um proprietário de casa de eventos, né? E sempre há uma coisa e outra Entre a profissão que ele exerce O proprietário de casa de evento Noites, principalmente aí do movimento reggae O senhor já tinha alguma coisa sobre o Hélio? Não, passagens pelo menos dele Como autor de algo que pela delegacia não tinha Existem algumas reclamações De vizinhança com relação ao O abuso do aparelho sonoro A perturbação do sossego lá da comunidade Pelos eventos que ele realizava Mas há informes ainda Que são informações não confirmadas De que não seria a primeira vez Em que alguém foi lá com a intenção de matá-lo E que houve sim Há pouco tempo um atrito dele Como uma pessoa Que teria sido agredido Dentro do estabelecimento dele São situações a se confirmar E que poderão nos direcionar Um indício de autoria Foi relatado por familiares Que a vítima Estava na porta do bar Na companhia da esposa Quando dois elementos e uma moto Chegaram E determinaram que ele ia adentrar-se na casa E efetuaram os disparos Ele tentou se proteger E caiu no banheiro Lá no banheiro Ele foi alvejado com um disparo Na região frontal Uma testa Saindo na pareia tal E um outro tiro Acima do mamido Na região torácica Alojando na região lombar Em um desses disparos Ele colocou a mão Na frente da arma E ficou o chumasco De pólvora na mão